Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Eduardo Costa confirma sofrimento para ganhar dinheiro, assume vermelho e fala de perda. 4 milhões. Eduardo Costa assume vermelho e fala que sofre para ter dinheiro. O cantor Eduardo Costa concedeu uma entrevista ao casal Conceito Sertanejo no YouTube e revelou que enfrentou muitas dificuldades financeiras durante a pandemia. O artista, assim como todos, ficou impossibilitado de fazer seus shows durante o período em que o Covid-19 estava em seu ápice no Brasil, sendo obrigado a fazer apenas apresentações na internet. Eduardo Costa contou que sua sorte foi ter investido dinheiro. Graças a Deus, lá para trás, quando comecei a ganhar dinheiro. Eu investi meus ganhos em outras empresas que eu tenho. Graças a Deus eu fiz uma estrutura. Em seguida revelou que dependendo apenas da sua música, ficou no vermelho por todo o período de isolamento, se tratando da música, e mesmo com as empresas que eu tenho. Eu só fiquei no vermelho durante essa pandemia. O cantor explicou que no começo da pandemia. O cantor explicou que no começo da pandemia, assim como grande parte dos artistas, decidiu doar tudo o que podia àquelas pessoas que estavam necessitadas. Eu escolhi doar aquilo que eu tinha para doar. Lá no começo teve aquela onda de doar financeiramente, fazer lives e doar dinheiro. E eu fiz também, fiz duas lives e doei todo o lucro, contou. Então, decidiu bancar todos os seus shows virtuais. Eu pensei, o que eu tenho que doar para as pessoas é música e alegria. Aí eu parei de pegar patrocínio para a live e vou fazer minhas lives pagando do meu próprio bolso. Por fim, revelou o valor absurdo que já gastou bancando todos os seus shows virtuais durante a pandemia. Só de vídeos e lives, até agora, já gastei 4 milhões de reais. Então você imagina, eu não fiz shows, nem nenhum tipo de evento, e a minha renda musical é de direito autoral, que não é muito. O direito autoral no Brasil é uma vergonha, disparou. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.